Te esparrei naquele baile, brincando com aquele olhar Indicando que ia pra pão, peguei a visão, eu só esperar Chegou o grande momento, acabou o baile Vem pra minha teta, que hoje você já sabe Desce na pica sem manhã, sobe na pica sem manhã Depois que eu gozar, não é um, não é dois, não é três, é um e do CZ Desce na pica sem manhã, sobe na pica sem manhã Falou de youtuber, lembrei que sou mais sucessada Só lançamento brabo, só lançamento brabo Então novinha Desce na pica sem manhã, sobe na pica sem manhã Depois que eu gozar, vou falar que eu tiro onda Desce na pica sem manhã, sobe na pica sem manhã Depois que eu gozar, vou falar que eu tiro onda Olha como ela vem, olha, olha como ela vem Olha como ela vem, ó, olha como ela vem Cavuceta, 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 tipo trem As novinhas do otário gostam de seta pilada Gostam de seta pilada, gostam de seta pilada Vem pra novinha Quica na vara Vem pra minha droga, que antes você já sabe A jovem aqui do rodo gosta de putaria Joga bu, 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 jog Me parou com aquele olhar Desde quando queria dar uma Peguei a insolação de esperar Chegou o grande momento Acabou o baile Lembra a minha perda Que hoje você já sabe Sobe na pica sem manhã Sobe na pica sem manhã Depois que eu gozar Vou falar tu tirou onda Aqui no baile do Otário Desce na pica sem manhã Aqui no baile do Rodolão Sobe na pica sem manhã Depois que eu gozar Vou falar tu tirou onda As novinha do Otário Gostar de certa pelada Então novinha Desce na pica sem manhã Na pica sem manhã Sobe na pica sem manhã Depois que eu gozar Vou falar tu tirou onda Desce na pica sem manhã Sobe na pica sem manhã Depois que eu gozar Vou falar tu tirou onda Olha como ela tem Olha como ela tem Olha como ela tem Cabuceta, 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 cab Fica na vara, senta na vara É pra mim, pra mim a conta que hoje você já sabe A jovem aqui do rosto gosta de putaria Jona buceta, pus cria Jona buceta, pus cria Jona buceta, pus cria Jona buceta, pus cria Aí Otá, não conhece o somalho sucessado? Ah, não conhece não? Não se diga, ele que é o pai da Fabrição Bora na terra Tudo aconteceu Pois o que guardou novinho Mas olha no que deu Ele me achou bateta e eu fiquei arrotado Fui girando a roupa toda e começou a sacanagem No Rio, eu nunca vi ninguém voltando como tu Assim eu vou me agravar no seu peru Eu sou pera moça Mas sempre com força Fiquei a vontade na rola No Rio, eu nunca vi ninguém voltando como tu Assim eu vou me agravar no seu peru Eu sou pera moça Eu sou pera moça Mas sempre com força Fiquei a vontade na rola Em saudade de tu sentar 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 E tudo aconteceu, foi duvidada não tinha Mas só é meu que deu, quando não chegou na preta Ela fugou a vontade, tirando a roupa doida Começou a seganar, que fofinha O cabelo e tudo, eu não comodo Assim você acaba com o meu peru Parece que era moça, assim dá tanto força Parece que é vontade na rua Deslizar no palco, agora Deslizar no palco, deslizar na piota Deslizar na piota, deslizar na piota Desliga na piota, desliga na piota Deslizar no palco, deslizar na piota Mas foi com ele, eu sei ver E tudo aconteceu, fui duvidada não tem Mas só é no que deu, ele me arranjou Bateta e eu fiquei alocada Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem Novinho, eu nunca vi em casa do mundo Assim eu vou me acabar no seu peru Eu sou supera moça, mas sempre com força Fiquei à vontade na rua Novinho, eu nunca vi ninguém contando como tu Assim eu vou me acabar no seu peru Eu sou supera moça, mas sempre com força Fiquei à vontade na rua Em saudade de tu sentar Tu sentar, tu sentar, tu sentar, tu sentar Em saudade de tu sentar, tu sentar, tu sentar Tu sentar, tu sentar, tu sentar, tu sentar Em saudade de tu sentar Tô com o velho, seis e a ré, de tudo a profissão Foi duvida a velourinha, mas só é no que deu Quando uma chegou na espetada Ela ficou alocada, tu tirando a roupa toda e começou a sacanagem A história de tu sentar, tu sentar, tu sentar, tu sentar Na vida de tu sentar, tu sentar, tu sentar Essa cruz inteira, tu senta Ainda profunda, sabia a vontade na rua Desliza no palmo Agora Dide desliza no palmo Vai desliza no mavião Vai desliza no mavião Vai desliza no mavião Hoje eu tenho novos planos, hoje eu tenho novo pico Eu não quero mais sua posseira porque eu não quero ficar na mesmice Entendeu o que é que eu desejo? Hoje o pai tá forte, o Wendel Cezé É o novo Braddock, é a missa e sua vida É o novo Braddock, entendeu o que é que eu desejo? Hoje o pai tá forte, o Wendel Cezé É o novo Braddock, quem quer a putaria dá um grito A putaria com isso, com isso, com isso A putaria começou, começou, começou Nasceu aqui com nós, da tua vida se amarra também Bota, 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 bota a boca aqui Bota, 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 bota a boca lá E se prepara, mulher, escolhe, beijo, vai mamar A putaria, a putaria, a putaria, já começou A putaria, a putaria, a putaria começou Bota, 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 bota. Quero chupar, quero chupar, quero chupar Capirap, 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 capirap Agora cheia da pior Hoje eu tenho novos cantos, hoje eu tô em novo pico Eu não quero mais sua aposentador porque eu não quero ficar na mesma Entendeu o que eu desejo Hoje o pai tá forte, um é dois é zero É novo bradoc, é disse sua vida É novo bradoc, entendeu o que eu desejo Hoje o pai tá forte, o Wendel Cezé, é o novo Bradão Quem quer putaria dá um grito A putaria comiçou, comiçou, comiçou A putaria comiçou, comiçou Tem na cela que tu gosta e a tua vida sanatão Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota do caralho Se te prepara mulher, escolhe, queijo, vai mamar A putaria, putaria, putaria comiçou O papo, cê pata, cê quelomita Quem diz é o planeta De qualquer que ela assina Que é falta a refú Lithu A putaria comiçou, comiçou Comiçou, comiçou, comiçou Ela bota, ela bota, ela bota, ela bolta Bota, ela bota, ela bolta Tota na boca Tota na boca Tota na boca Na putaria Isso é uma ressuscitada, tá foda por meio Ativou o botão, mas era velha Pega, 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 pega Na minha pega, na minha pega, na minha pega Na minha pica Tota neném Senta aqui, senta aqui, senta aqui que tu vai ver Parlinhos ao Fodentas Fora a Bucetadas Fora a Bucetadas Bora, 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 bora Ó vinha vem Pica que faz neném Ó vinha vem Tenta aqui, tenta aqui, tenta aqui que tu vai ver Tenta aqui, tenta aqui que tu vai ver Bala novia foguenta Bala novia foguenta Fora a buceta das Fora a buceta Fora a buceta Fora a buceta das Fora a buceta Fora a buceta Bala novia foguenta Então pega na minha pica Pega, pega na minha pica Santa, 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 Santa Então pega na minha pica Santa, 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 Santa Quando eu tiro, peço e boto Quando eu boto, grita, tira Se virar nos trinta, que hoje tu tá fudida Se virar nos trinta, que hoje tu tá fudida É tipo assim, ó Vai no pirão, vai no pirão, que eu sou filha da puta Grita bem alto, quem é que te pega Ponto no pouca Ponto no dopo Então pra você atrocar É tipo você consegue Como você consegue, se consegue Você consegue... Se dá invadir Ela appreciatesc SH pq Ela desce, resse, 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 resse Ela desce, resse, resse, resse Ela desce, resse, resse, resse Taca a buceta com força Vem com a porra da jereca Vem com a porra da jereca Uma foda merdada é foda, uma pirocara merdada é pica Quando eu tiro pede bota e quando eu boto grito atira Se virar nos trinta que hoje tu ta fudida É tipo assim Olha bilonga sua filha da puta Grita vem alto quem a qui te pega Bontaro, 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 bó vou shelter Quando eu tiro pra vacar Quando eu tiro pra vacar Ela desce, resse, 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 resse Ela desce, resse, 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 resse Ela desce, resse, resse, resse S-S-S-S-R-bolando, deslizando, 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 deslizando A menina é safada, menina é demais, a menina é gostosa, ela sabe Ela desconquista com seu jeitinho, eu te amo A menina é safada, a menina é demais, a menina é gostosa, ela sabe o que quer Ela me conquiste com o seu jeitinho de mulher Mostra que sabe menina, taca a buceta com força Vem com a porra da jereca, pega, 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 pega a porra da jereca Sorrar, não adianta pensar, já estamos pelados, não trouxe camisinha, você vai ter que sentar Senta, senta, vai sentando firme, só quer dar buceta pro desenvolvedor no crime Senta, senta, vai sentando firme, ela só quer dar com esse povo e vou no crime Então desce na piroca, desce, desce na piroca, eu mando um sapatinho Quero ver você descer na pica do DJ Gordin Quero ver você descer na pica do DJ Gordin Desce, desce, vem, vem, desce, desce, vem, vem, desce, vem, vem Soca, me bota, me bota, soca, me bota, me bota, soca, bota, tudo nada choca Não temos escolha, não adianta pensar, já estamos pelados, não trouxe camisinha, você vai ter que sentar Senta, senta, vai sentando firme, só quer dar buceta pro desenvolvedor no crime Senta, senta, vai sentando firme, ela só quer dar com esse povo e vou no crime Então desce na piroca, desce, desce na piroca, eu mando um sapatinho Quero ver você descer na pica do DJ Gordin Quero ver você descer na pica do DJ Gordin Senta, 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 senta E esse somalho é sucessado, tá foda mesmo, hein? Ativou o modo botão das aradas, né? Lá na ponte amarela Você está no melhor baile do mundo Sorria, você está no baile do Antares Aqui, 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 aqui Aqui no baile do Antares Pega barulho, por favor É o baile do Antares Esse é o soletão, esse é o soletão É o soletão, é o brilho, é o brilho, é o brilho, é o brilho Eu tô cair aqui na base, pode dormir essa noite E você me de você, pode dormir essa noite Vou te dar essa moral, tô com medo, só chama hoje Vou te dar essa moral, tô com medo, só chama hoje Vou largar sua xerequinha, usar bonitinho Vou te dar essa moral, tô com medo, só chama hoje Pode falar mais alguém, pra elas saberem o que que houve Vou te dar essa moral, tô com medo, só chama hoje Só a barra de a cara, dá você na cabiranha Para um pouquinho pra ver se ela dança Se ela dançar, vai te amar pra se Te fuder na panela, eu vou te doandante Vou largar sua xerequinha, chora por favor Não vou me despega a loucura, só chama hoje Não vou me despega a loucura Vou largar sua xereira Eu grito meu nome quando eu passo na rua Me dá dançar,eu grito meu nome quando eu passo na rua Me dá dançar,eu grito meu nome quando eu passo na rua Vou largar sua xereira O baile do Antares é o melhor de favela Aqui no cruzorão, lá na ponte amarela Você está no melhor baile do mundo Sorria, você está no baile do Antares Aqui no baile do Antares Esse é o 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 baile do Antares Pode dormir essa noite E você, de que você pode dormir essa noite Vou te dar essa moral Vou comer só chanta hoje Vou te dar essa moral Vou comer só chanta hoje Vou lá pra sua xerequinha Vou usar bonitinho tudo Vou te dar essa moral Vou comer só chanta hoje Pode falar nós amiguinhas Pra ela saber o que que ouve Vou te dar essa moral Vou comer só chanta hoje O baile do Antares O野 vocês são a moral O diagnóstico Até os seus amigos Vou comer só chanta hoje Vou comer só chanta hoje Não tem a moral Hold on, fire! Hold on, play! Na onda da bala, na onda, 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 onda do lança Na onda da bala, na onda do lança Na onda da bala, na onda do lança Aí, Otário, tu conhece o seu maluco, cê sabe? Ah, não conhece não? Então se liga, ele que é o pai da facção Vitória na guerra проект Poderia Vou só ver Deixa vou kami Dona ワ Ak tempere Grande A lança da bloque, a lança da bloque A banda quer não, outra vez para aquele beat O mic i'mam soltam o beatbox Outro, 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 outro O beatbox, eu já tô na onda, tô na onda Na onda da bala, na onda da bala Na onda da prova, na onda do ança Tanta a dança, tá g urã, Инda Não é solto, só no teams, não é doente Tchau, tchau. Estamos pelados, não trouxe camisinha e você vai ter que sentar Senta, 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 senta Tava terno, tava malzão, louco de balão Acionei uma nozinha pra dar um pente de leve no pelo e na pele, no pelo e na pele Mas senta, bota a camisinha, só que a espiral é a pele Pau na peça, tudo lá dentro, pau na peça, tudo lá dentro Pau na peça, tudo lá dentro, toda hora eu tô querendo Eca-tucada, eca-tucada, eca-tucada toda hora Eca-tucada muito forte na xoxota das concordas Eca-tucada, eca-tucada toda hora Eca-tucada muito forte na xoxota das concordas Eca-tucada, eca-tucada, eca-tucada toda hora Eca-tucada, eca-tucada toda hora Te chama de puta Não temos que esperar Não adianta pensar Já estamos colados Na boca do mundo Você vai ter que sentar Senta, 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 senta Senta, 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 senta Dava de nada, dava noidão Lobo de balão Acontei uma nozinha Pra dar um peito de leve Dufê-lo na pele Dufê-lo na pele Na certa, bota a camisinha Pra te agirar e afetar Tupa na receita, lua dentro Tupa na receita, lua dentro Tupa na receita, lua dentro Toda hora eu te perdo Eca tocada, eca tocada, eca tocada Toda hora Eca tocada muito forte Nas chanchotadas concorda Eca tocada, eca tocada, eca tocada Toda hora Eca tocada muito forte Nas chanchotadas concorda Cê tá calado, cê tá calado Cê tá calado, cê tá calado, cê tá calado 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 Cê tá calado, cê tá calado, cê tá calado Cê tá calado, cê tá calado, cê tá calado Cê tá calado, cê tá calado, cê tá calado Cê tá calado, cê tá calado, cê tá calado Aí otário, tu conhece Somália Sucessada? Ah, não conhece não? Então se liga, ele que é o pai da facção Vitória na...